Oi gente, como vocês estão? Pra vocês como é que estão aqui meus mamão, viu gente? Meus pés de mamão. Olha como tem esse aqui. Esse aqui tem mais de metro de mamão. Olha só. Dá até pra pegar. Espero que estejam tudo bem, na graça do Senhor, nosso Deus. Tá aqui pra vocês mamão e colhendo aqui uns mamão e umas abóbora, tá bom? Olha só mais ali. Tá bom? Trulhei alguns. E tem mais, ó. Mais mamões. Os galinhas estão danadas, cantando. Acho que estão botando ovos. Aqui já tem banana. Tá maduro, tá bom? Tirar esse cacho. Outro aqui, pra ali ter mais. Eita, será que elas botaram, meninas? Vocês botaram os ovinhos, meninas? Ei, minhas meninas. Ela ali começou a botar, foi cedo. Ali o meu véi, aqui na Pociclo, né meu véi? Já tá alimentando os porcos, né? É, alimentando, é. Bom dia, meu véi. Tudo bom? Bom dia, tudo bem. Olha, gente. Já estão ganhando os porquinhos. Têm três porquinhos, né meu véi? Têm. Tão bem bonzinhos. Ó, gente. Girimosinho. Ih, tá bonito esse aqui também. Olha, ó. Olha, minha gente, as favas. Como é que tá, ó. Tem poucas favas, né meu véi? Segurou por falta da chuva, né? Foi. Na hora de segurar, gente, ó. Tá só as florzinhas, ó. Isso aqui tudo é pra gerar a fava, ó. As florzinhas, né meu filho? Aqui tem umas bajinhas, ó. Umas cheias, umas que ainda tão secas, né? Pra ser secês, essas favas aqui. Pra poder a gente comer assim uns baiões de favas, né? Umas favadas. Tá comendo, né? Gente, esse aqui ainda tá verdinho, não dá pra colher. Esse outro aqui também, né meu véi? Tá verdinho, não dá pra colher ainda. Ele que tá dentro. Olha, gente. Aí os cajueiros tão tudo bonitos, né? Os cajueiros precoces, ó. Tudo é cajueiro. Que é o meu véi. Não, tudo bonito os cajueiros. Graças a Deus. Que Deus queira que esse ano dê bastante caju, né véi? Bastante castanho. Aí, gente. Tem esses aqui, ó. Uma mão já tiradinho, né? Foi lidozinho aqui. É só pra cortar a pontinha aqui. Aqui. E dar aqueles cortezinhos assim aí pra ficar legal. No instante, eles ficam mais durinhos. Tá aqui. Tivemos cinco. Ainda tem ali. Cinco mamões. Que é minhas lenhas, gente. Eu já acendei meu fogo. Vou limpar, tirar toda essa cena. Acendei o fogo pra cozinhar feijão. Aqui, gente, ó. Não deu pra mostrar colhendo, né? As abóboras. Mas foi colhida um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, né? Ainda ficou lá. Gente, esse daqui é maravilhoso de bom. Aqui tudo são coisas boas, ó. Esse aqui bem grandão, mas deu muito maior do que ele. Então, é isso aí. Aqui, olha só. Aqui, ó. O resto das bananas. Tá madurinho, ó. É do cacho que a gente escolheu e já tá acabando. Já tem aquele outro que eu mostrei pra vocês, né, meu velho? Pra... A gente enrola assim, que fica bem madurinho, bem docinho. Então, é isso aí, né, gente? Esse colheto de abóbora, de mamão, né? Que eu mostrei ali pra vocês. Aí. Então, gente, se você chegou por aqui agora, se inscreve no nosso canal. Não custa nada. Só nos ajudar, tá bom? Que todos com Deus. Deixa aquele like, gente. Não pula os anúncios pra nos ajudar, tá bom? Compartilha aí. Nosso canal aqui é a Coisa da Roça. Aí, gente. Que todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.